é rapaziada tem batom sozinha cantando o tali ele tá aqui quando sozinha as cantadinhas a chugando muda já chugando muda já tá na cantar bastante já cantando limpo segredo é isso ela tem que dar banho de sol bicho não muda também dá um banho de sol mais uma vez na semana a banheira pra ele tomar banho não sei se vai tomar banho outro banheiro que eu coloquei ele não tomou banho ele tá cantando bastante cantando muito dentro de casa vou ter ele pra fora agora semana passada não coloquei que tava chovendo e não fez sol hoje tá o tempo bem aberto só aproveitar pra dar a manchão dele ou não